Já tchau, amor! Cuidado pra não cair! Vai dar tempo de comprar algo, amor? Claro, meu bem. Se você quiser, sempre foi assim. Um dia te faltou algo. Agora fala a verdade. Vai, vai dar tempo. Aí que nossos amigos de viagem, nossos companheiros, que são mais tipos, vão aqui, na executiva. Enquanto a gente vai lá. Né, dona Rejane? Ó, ó aqui. Não falei pra você, Mademar. Amor, um dia a gente chega lá, né? Um dia, quem sabe. É. A Rejane falou que essa executiva aqui não tem quase diferença nenhuma. Verdade. Tem mesmo não. Né, meu bem? O quê? Só uma questão de ostentação. Não. 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 Nós estamos em solo alemão. Aqui é uma cidadezinha, chamada Memadoff. Nós pegamos um trem do aeroporto de Munique e viemos aqui alugar o motorhome. Vai ter um treinamento de uma hora e depois a gente volta pra Munique. Só que agora de motorhome. Que vai ser a nossa casa pelos próximos Yesh ngày 13 dias. a gente começou agora a receber as instruções do motorhome aquele vai ser o nosso motorhome um pra mim, pra Juarez, outro pra Rejane e o Rosemar e aí agora a gente recebe as instruções daqui a pouco a gente vai entrar pra saber como é que funciona tudo lá dentro olha que bacana vamos finalmente pela primeira vez dirigir o motorhome tá nervoso, meu bem? olha, a primeira vez a gente fica meio ressabiado mas tá em casa, por enquanto tá tranquilo olha, o do nosso colega e do casal tá ali na frente a gente vai seguindo eles olha o motorhome depois a gente vai mostrar alguns detalhes porque agora a gente só tá saindo aqui da locadora pegamos o motorhome e agora viemos numa numa espécie de toque-se-toque daqui, né amor? a gente vai mobiliar a casa agora na verdade a IKEA ou IKEA o lance bacana é esse você vem, você não vai comprar aqui grife, marca mas tem muito design tem produtos de bastante qualidade e se você conseguir mostrar tá o exemplo do móvel mas você compra, leva a caixa pra casa e você vai montar em casa então você vai construindo isso faz com que otimize muitos custos fica muito mais barato do que seria comprar numa loja tradicional de móveis e você encontra muita diversidade também preço, qualidade é, aqui a gente veio comprar na verdade uma churrasqueira que a gente vai usar bastante roupa de cama também porque, enfim o motorhome que a gente alugou não veio com a roupa de cama a gente não optou por isso e, enfim, coisas mesmo tem sírios mais básicos assim que a gente vai precisar no dia a dia pra cozinhar e tal não tem pra cozinhar né? é, ué também vou entrar aí na roda a cozinha é super bem a gente tá bem acompanhada também esses amigos mandam super bem mas olha o tamanho é gigante é, é gigante compramos travesseiros lençóis e edredom também, meu bem? edredom também edredom tá bem pintinho fuga manhã pano de chão pano de prato agora que já abastecemos com roupa de cama pano de prato toalha agora vamos abastecer com comida vinho, cerveja mas só quando foi preparada frutinhas coisas pro café da manhã ai, essa parte eu gosto mais cadê? olha isso, gente eles estão vestindo a... Regi, olha só vocês conteiros eles estão entrando no clima mesmo, hein? nós vamos botar energia nessas casas ah, é, meu bem? olha, enquanto eles estão fazendo essa parte do lado de fora nós estamos arrumando a casa do lado de dentro não é, Regi? sim, sim vamos dar uma armadinha fazer uma faxina aí olha aqui e eu estou aqui, ó organizando a mala vou colocar tudo ali agora naqueles espaços que a gente pensa que não mas tem espaço pra caramba, viu? o que é o destino então, meu bem? agora nós vamos pro centro de Munique vamos pedalando pedalando será que tá frio? tá frio, dona Rejane? hum, tá frio ó, essas são as bikes que nós vamos sair agora para andar no centro de Munique e esse é o camping que nós estamos chegamos à noite não deu pra mostrar ó a praia deles aqui a gente está passando ao lado do rio Isar agora chegamos ao centro tem muitos carros eu preciso prestar atenção fui! nós paramos o passeio de bike para comprar luvas e gorro porque lá fora tá muito frio aí quando a gente entra todas as lojas tem aquecedor, né? lógico daí, ó tem que tirar o casaco mas a gente está surpresa a loja é linda imensa eu nem vi o nome na verdade olha que linda essa parede cheia de quadros agora a gente chegou na pracinha onde fica a prefeitura o prédio da prefeitura de Munique é um prédio com uma arquitetura neogótica a gente acabou de dar uma voltinha pelo centro de Munique onde fica a prefeitura fomos também algumas igrejas mas, gente, é impossível falar os nomes e agora a gente está chegando aqui no mercado municipal tá onde, amor? estamos aqui no parque inglês nos equilibrando na bicicleta tá bom, solta! olha só que bacana o surf dos alemães, gente aqui a gente está no parque inglês que tem uma represa e essa represa forma ondas e aí, olha eles ficam tem mulheres também, tá? gente, olha que cerejeira linda ali atrás a gente veio aqui fazer foto já que o sol abriu tá frio mas não tanto quanto de manhã, né? meu bem, o que você achou do motorhome? a gente já dormiu uma noite nele eu achei ótimo resolve totalmente espaçoso você recomenda? novinho, recomendo fácil de dirigir às vezes é o maior medo de quem não quer fazer uma trip assim, mas super tranquilo e, ó, banho dá pra tomar tranquilamente o banheiro é bom o tamanho da cozinha a cama é ótima, né? a cama é o melhor de tudo espaçosa como é grande que fica somos três uma do lado da outra que fica uma cama só verdade eu ainda não dirigi passou no teste mas amanhã eu quero dirigir amanhã a gente ainda fica aqui em Munique ai meu Deus do céu achei que ela tinha desistido dessa desistir não, tá? bora! ó, eu quero mostrar pra vocês agora o nosso motorhome a gente tá com mais um casal então a gente juntou os motorhomes olha lá esse é o Rosemar que tá ali montando a churrasqueira porque hoje vai ter churrasco de jantar e olha o nosso ali pra que que serve um secador de cabelo para acender a churrasqueira combustível combustão, combustível e oxigênio ó tá vendo? isso que a gente aprende quando faz viagem de motorhome né meu bem? aprendeu? aprendi eu procurando tampa de panela abanar ó que primitivo você gente bom dia quem ai já está na estrada ó meu motorista favorito bom dia e hoje temos uma amiga com a gente no motorhome qual é a probabilidade da gente se encontrar ó a gente mora na mesma rua e a gente se encontrou aqui em Munique na verdade é o último dia dela aqui em Munique então a gente está aproveitando né Leny? sim amanhã ela já volta para o Brasil e a gente segue viagem mas que bom que deu certo da gente se encontrar aqui estou super feliz eu peguei carona aqui no motorhome então agora a gente está na verdade a gente veio fazer um passeio aqui conhecer o museu do holocausto né? vai ser um passeio mais é um campo de concentração na verdade é vai ser um passeio mais pesado assim mas a gente está preparada eu acho bora acompanhar com a gente a gente veio agora no museu do holocausto e não pode filmar né? tem umas regras que a gente precisa seguir e está bem cheio olha só o grupo que está chegando aqui são estudantes e 41.500 pessoas morreram neste campo de concentração né? o que foi um campo de concentração e agora a gente está alugando ali os fones em português para poder entender melhor aqui vai ser tenso né? mas vamos lá depois eu falo para vocês ó ó a turma ó a turma estão felizes agora eu acho que elas não têm muita consciência do que a gente vai encontrar aqui dentro né? e a gente acabou de fazer uma visita né Leny ao museu do holocausto é é impressionante como a gente consegue até sentir um pouco aquela energia né? é um silêncio gritante né? porque é o local onde se pede silêncio foi o campo que ficou durante os 12 anos do regime nazista na Alemanha e foi o que permaneceu então tem muita coisa lá muito autêntica muito originária do ponto de vista histórico é muito interessante é um lugar muito interessante a gente viu muitos alunos né? professores dando aula ali e enfim explicando cada momento tem muitas fotos também é é porque os alemães querem que as novas gerações saibam da história né? é o que se quer aqui é que nada se caia no esquecimento pelo contrário né? tanto pelo lado do julgamento dos responsáveis durante esses anos todos quanto pelo lado do que aconteceu mesmo né? é bem interessante o passeio e aí a gente passou pela câmara de gás né? onde milhares de pessoas foram mortas ali tem também aquelas cabines onde os corpos eram queimados né? incinerados enfim porque eu não tinha mais aonde jogar não tinha mais espaço pra onde jogar né? é triste mas eu acho que é fundamental assim até pra gente sentir um pouquinho o que aconteceu né? esse terror que foi esse regime nazista já estamos na estrada novamente ó meu motorista lindo agora a gente vai fazer uma visita lá no castelo Neuschwanstein gostou meu bem? você tá ficando bom vou sair daqui falando alemão tá? você fica fala brava você não se acha não mas faz parte da Maisonstein alemão você já viu algum alemão simpático? já conhecemos essa viagem é verdade mas normalmente eles falam com essa força né? então esse passeio foi uma indicação da Tama Boldrini uma jornalista de Vitória que ela super recomendou e a gente tá indo seguir aí a dica dela bora? bora tô adorando a viagem agora nós estamos iniciando a Rota Romântica gente o cenário é lindo sabe? assim as casinhas as árvores assim secas aí você olha pro alto você vê os alpes com um restinho resquício de neve né? já que aqui é primavera embora pra gente esteja um frio do caramba né meu bem? mas o cenário é lindo assim encantador sem contar a plantação de canola sabe? essas florzinhas amarelinhas pequenininhas eu ainda quero parar pra tirar foto porque o cenário é muito diferente do que a gente tá acostumado no Brasil princesa que é princesa chega no castelo de carruagem não é isso? agora começou a chover mas olha essa vista gente o castelo tá aqui o castelo que inspirou o Magic Kingdom lá da Disney e agora precisa ter fôlego tá? pra subir aqui a gente sobe até a metade de ônibus ou de charrete e depois é a pé gente não é qualquer um que consegue tá? tem que ter preparo físico e agora a gente vai entrar vai fazer um tour dentro do castelo custa 13 euros esse passeio mas só essa essa parte aqui da ponte já vale super a pena tá gostando amor? muito é lindo né? é mágico fazer minha princesa no castelo adorei e a chuvinha só está aumentando e tem uma nuvem dizendo ali que ela não está de brincadeira olha que cenário lindo lá atrás então a gente acabou de descer o castelo foi uma experiência incrível infelizmente não pode filmar nem fotografar mas vale super a pena e uma dica gente é a seguinte ó venha com calçado confortável porque sobe-se muitos degraus tem muita ladeira tem que estar também com preparo físico em dia porque cansa tá? o castelo fica a 130 mais ou menos 130 quilômetros de Munique e é um dos passeios assim super indicados pra fazer quem vem a Munique né? na Alemanha então demora sei lá mais ou menos uma hora e vinte uma hora e meia depende do trânsito a gente veio pela rota romântica e foi super válido porque tem muito cenário incrível e é isso eu vou encerrar o vídeo por aqui mostrando pra vocês o cenário que a gente vai dormir hoje olha lá o castelo aqui atrás estão vendo? tem os Alpes e a gente vai dormir aqui ó os nossos motorhomes perto dessa igrejinha linda e o bom de viajar de motorhome é isso né? a gente escolhe o destino que a gente vai tomar café da manhã o cenário que a gente vai jantar e agora aqui já são quase sete da noite tá bem frio sete graus mas valeu muito a pena qual o menino da noite? temos arrozinho branco bem soltinho com alho e uma carne grelhada que já vem pronta temperada com uma espécie de molho espero que seja bom salada humm essa salada tá com a cara ótima salada que a gente ainda tem que acabar colocar uns grãos aqui bem gostosos e temos entradas também queijos e vinhos o passeio de bike hoje é na cidade de Lindau na Alemanha a gente já está a caminha da Suíça e essa cidade faz divisa com a Suíça e a gente acabou de chegar o dia tá lindo tá frio continua frio mas tá lindo céu azul sol brilhando e agora a gente vai conhecer o centrinho de bike vamos almoçar por aqui a gente descansa o almoço depois seguimos pra Zurich na Suíça olha que visual gente é linda é o maior lado da Alemanha nós subimos aqui no farol que tem uma vista incrível olha lá nas montanhas é a Áustria e aí atrás é a Suíça e pra cá é a Alemanha Lindau é uma ilha e é uma cidade muito bacana muito charmosa e aí é a Áustria e aí é a Áustria e aí Agora a gente segue para a Suíça, tem várias cidadezinhas lindas também que eu quero compartilhar e dividir com vocês. Tem o vídeo primeiro de Lisboa que também faz parte dessa viagem, então se você ainda não assistiu de Lisboa, corre para assistir. E continue aqui de olho no canal VEA porque a gente vai mostrar vários vlogs dessa viagem incrível de férias aqui na Europa. Combinado? Então se você curtiu, compartilha, curta esse vídeo e não se inscreva de se inscrever aqui no canal. Um beijo, tchau! Tchau!